O caso iniciou no último sábado, quando uma mulher de 35 anos deixou a filha recém-nascida de 14 dias em um bar do Terminal Urbano de Chapecó. Somente ontem o Conselho Tutelar recebeu a denúncia. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que havia uma criança sob os cuidados de uma senhora numa lanchonete do Terminal Urbano. Essa senhora nos contou que a mãe chegou lá no sábado, dia 19, sob o efeito de entorpecente e deixou a criança com ela. Disse, ó, fique com a criança e pode ficar com ela, eu tô te dando a criança. Ela se comprou comida, leite, roupas, falou com o advogado na segunda-feira e um advogado disse, ó, você tem que ir no fórum, você não pode ficar com essa criança. Daí, na terça-feira, quando ela ia pro fórum, a mãe chegou lá na manhã querendo a criança de volta. Delas que não ia devolver porque entendia que a mãe não tinha condições de cuidar. Segundo testemunhas, a mãe também tentou vender a filha por 100 reais. Foi neste momento que o Conselho Tutelar recebeu a denúncia. A mãe foi encaminhada para tratamento e a criança para uma instituição de acolhimento. Então, fazer uma avaliação, um estudo social da família, ver da possibilidade dessa criança voltar para a família de origem. Que esse é o princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a reintegração familiar. Então, a mãe se tratando, né, da sua doença de dependência química, a família sendo fortalecida, essa criança pode voltar para a família de origem. Não tendo condições nessa família de origem, dá para pensar na família ampliada.